Fala, galera! Hoje eu quero falar pra vocês aí um pouquinho de quanto custa uma solicitação de visto americano. Porque, na verdade, todos os brasileiros que possuem passaporte somente brasileiro precisam, sim, do visto americano pra poder entrar no país. Se você é um brasileiro que tem dupla cidadania e, no caso, um passaporte europeu, ele, então, não exige o visto americano. É muito importante lembrar isso daí também. E aí, quando você tá nesse caso aí que você tem um passaporte europeu, você apenas preenche o Electronic System for Travel Authorization, ESTA, pra ver se você realmente é elegível aí e não necessitar do visto. Então, se você aí é daqueles que querem passar as férias nos Estados Unidos e tem que solicitar o visto com antecedência, porque a fila é grande, dependendo da embaixada, dependendo do CASB que você vai. Então, tem as taxas a serem pagas, tá? Que são cobradas aí de todos os solicitantes no mundo inteiro, com exceções limitadas, como funcionários do governo aí em viagens oficiais. Muitas empresas e despachantes, galera, isso é muito importante ressaltar, oferecem esse serviço. Mas eu recomendo o quê? Que você mesmo preencha o visto. Hoje é muito prático, você entra pra preencher o formulário DS-160, é só subir lá no botãozinho que tá em inglês, se você não tem um inglês bacana pra entender aquilo, ele já te mostra ali uma breve tradução em português, então você consegue preencher facilmente. Por quê? É melhor você entender dos seus dados do que uma empresa terceirizada fazer e de repente colocar algum dado adicional que ela não passou pra você e sendo assim você pode ter o visto negado na entrevista, devido aí a divergências nas informações. Porque então é isso que a maioria dos brasileiros aí tem o visto negado por causa dessas pequenas divergências, mas quando tem o visto negado, o oficial também americano, ele vai entregar aí uma carta dizendo por quais motivos possíveis você teve o seu visto negado e você pode fazer uma nova tentativa que pode ser postergada aí até para seis meses, em alguns casos. E eles fazem, os oficiais americanos, galera, eles fazem entrevistas diariamente há muitos anos e já conhece aí, pode ter certeza de qualquer mentira que você venha falar, ah, mas eu recebo cinco mil por mês, tá, mas você tá alugando aqui um hotel por dez dias de vinte mil reais, por que que você não tem então, digamos assim, esse alinhamento nesse dinheiro? Então tudo tem que ser realmente dentro dos padrões, o quanto você ganha, o quanto você vai gastar na viagem, porque realmente tem que tá tudo muito certinho, extrato bancário tem que ser tirado na maquininha, não vale extrato de internet se eles pedirem, não vai ser validado. Se você tem documentos de carro, documentos de imóvel que prove o seu vínculo no Brasil, quanto mais coisas você tiver que prove o seu vínculo no Brasil é melhor. E lembrando, responda realmente o co-oficial perguntar. Não fique falando pro oficial, tenho casa, tenho carro, deixa ele perguntar, porque ele vai saber realmente se você está ou não mentindo pra entrevista do visto, que realmente é algo muito sério. E aí, qual visto solicitar e qual o preço? Na verdade, você vai solicitar o visto B2, que é o visto de turismo, mas você também vai receber o B1, que é o visto de negócios. E você não vai pagar nada mais por isso, a não ser o custo de 160 dólares por pessoa, que você pode pagar no cartão de crédito, que o sistema já libera na hora automaticamente, seu cartão tendo limite pra pagamento. Ou você pode pagar no boleto, aí tem que esperar a compensação bancária. E o valor já é convertido em reais, lançado na fatura, então não vai ter a incidência do IOF. E galera, se você pagar a taxa errada, não tem reembolso. Então muita atenção na hora do preenchimento, escolha aí B1, B2, porque lembrando que o visto de negócio não permite que você trabalhe nos Estados Unidos. Isso é algo pra outro assunto, mas não confunda visto de negócios com trabalhar legalmente nos Estados Unidos. E vale destacar também que no passado havia uma cobrança de uma taxa, que depois ela foi unificada em 2012, então agora o valor que você paga é referente a agendamento, solicitação e envio do passaporte nessa única taxa. E o visto pra conexão aí, o visto C. Esse visto não vale a pena solicitar, pois tem o mesmo custo do visto aí B1 e B2, que é de turismo e negócios, e o procedimento vai ser o mesmo. Então esqueça o visto C, galera. E se eu estou renovando o visto, quanto eu vou pagar? Você vai pagar a mesma coisa. Só que não vai ter a diferenciação entre uma solicitação nova e uma solicitação de renovação. Entretanto, ao renovar o visto, galera, você geralmente é isento da entrevista, então o processo é menos burocrático e não deixe passar o prazo de vencimento da renovação do visto. Tem mais alguma taxa? Oficialmente não há. Entretanto, se você mora em uma cidade onde não há uma unidade do consulado americano, você terá que arcar com os dados aí de despesas pra ir até no consulado, como passagem aérea, transporte terrestre, hotel, alimentação, pra ir também ao CASVI, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, que é um centro contratado pelo governo americano pra coletar todos os seus dados biométricos, como também fotos. E você vai fazer foto no CASVI, tire óculos, mulheres tirem os brincos, piercing, não pode ter nada que vai aí diferenciar o seu rosto na possível aprovação do seu visto. Eu vou citar pra vocês aqui onde tem alguns CASVI, como tem Belo Horizonte, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas, Salvador, Curitiba, Santos, Porto Alegre e São Paulo. Em Brasília, Recife e Rio de Janeiro é possível aí fazer os agendamentos pro CASVI e embaixada aí que é o consulado no mesmo dia. Mas se você precisar viajar pra outro local, deve então escolher uma dessas cidades, evitando assim o custo extra de duas passagens no caso, caso você tenha que ficar dois dias, aí são duas hospedagens. Dobra tudo, né galera? Se você conseguir essa flexibilidade, melhor. E o preenchimento do formulário DS-160, que todos os solicitantes devem preencher, como eu disse, tá em inglês, mas tem aí a tradução automática pro português. As perguntas são simples, mas às vezes pode surgir alguma dúvida. Tem algum amigo nos Estados Unidos? Galera, não minta na hora do preenchimento. Possa ser que você tenha um amigo, mas tá fazendo o que? Tá viajando pra lá? Então não há necessidade de você colocar, entendeu? Porque você não tem esse amigo vinculado lá. Porque você tem que preencher realmente tudo no muito mais real que você tiver. Ou seja, o que é linear na sua vida, pra que você não corra o risco, duvido aí, do visto aí ser negado. Então tem várias dúvidas aí comuns na hora do preenchimento, que talvez é melhor você ir salvando. Cada tela é bom você salvar pra não perder o preenchimento, e aí você vai respondendo mais tranquilamente. Endereço nos Estados Unidos que eles pedem? Coloque o endereço do hotel que você está indo, a data da viagem. Ah, quem é o responsável por esse endereço nos Estados Unidos? Coloque também o nome do hotel, porque você não sabe quem que é o gerente lá, entendeu? Isso vai fortalecer aí pra eles que você está indo a turismo, né? Ou negócios, caso você vai numa feira de tecnologia, uma feira de beleza, algo do tipo, verificar negócios e depois está indo e voltando pro Brasil. Esse vínculo é muito importante. Eles ressaltam também não comprar passagens aéreas com antecedência. Porque se o visto for negado, você vai ter aquela dor de cabeça de fazer aí o estorno da passagem aérea no seu cartão de crédito ou no boleto, caso você tenha feito o pagamento por ele. Então preenche muito certinho, não delegue essa função pra terceiros e desconfie de expertos que prometem aprovação garantida no visto americano, porque isso não existe. Se uma empresa prometer pra você, fique muito esperto que isso não existe, que a aprovação depende dos oficiais do consulado do governo americano. E a entrevista é realizada em português, então você não precisa se preocupar em falar inglês. Se você quiser inglês, você pode falar também com o oficial americano que você quer entrevista em inglês, eu não acho essa necessidade aí. Porque ninguém é obrigado a falar inglês também pra viajar pros Estados Unidos. Mas é importante falar o inglês universal, nem que for um pouquinho, pra você poder se comunicar aí no mundo todo. E responda, como eu disse aí no vídeo, sempre de forma direta as perguntas. Ah, você tem um carro aqui no Brasil? Ah, eu tenho um carro, mas o carro tá financiado e não sei o quê. Sim, eu tenho um carro. Tem o documento do carro? Sim, tá aqui o documento. Você tem um carro aqui no Brasil? Sim, tem um carro. Você tem imóvel? Tem, tem imóvel. Não tem por que você falar, tem um carro, tá aqui o documento. Não, tem um carro. Responde o que lhe for perguntado aí. E lembrando, não é preciso ir vestido bem demais, inclusive porque uma roupa muito elegante pode sim gerar desconfiança. Vai vestido realmente de uma forma mais casual, uma forma mais do dia a dia, até porque se você colocar cintos, tem que tirar, tem que tirar pulseira. O raio-x ali é muito rigoroso. Então, exageros não é bem-vindo aí, não só no consulado, mas em nenhum lugar. E a validade do Vista Americano é por 10 anos. Então o investimento é se você colocar na ponta do lápis aí, vai ser diluído aproximadamente 16 dólares por ano, que vale muito essa validade aí, só em casos isolados aí, e que pode ser menor, e talvez o consulado nem informe a razão. Mas é muito difícil. Troquei de passaporte. O que eu vou fazer? O passaporte brasileiro antigamente tinha validade de 5 anos, mas agora é pra 10. Então eu viajo com dois passaportes. O meu que está com o visto e o passaporte vencido, e o visto válido, e um passaporte válido. Quando chega nos Estados Unidos, tem os tótens agora, você coloca toda a informação, coloca o passaporte que está validado, e coloca o passaporte com visto. Em alguns casos, só coloca o visto, eles já têm as informações cruzadas do seu passaporte válido. É imprimido um ticket em papel termo sensível, como esses de caixas de banco, e você depois entrega pro oficial, pra poder entrar pra dentro dos Estados Unidos, com menos burocracia. Então, isso é muito fácil, tá? E quando a Polícia Federal invalidar o passaporte antigo pra solicitar o novo, como eu disse, o visto americano permanece intacto e válido. Então pode sim viajar com dois passaportes e deve. Vou fazer uma viagem, de repente, pra Punta Cana, com escala no Panamá. Pela Copa Airlines, um exemplo. Leva o passaporte com o visto também, galera. Dá um problema na sua aeronave, que você precisa ir até os Estados Unidos e fazer um trânsito? Se eles solicitarem o visto, não tem porquê você não levar. Mas, assim, caso você realmente queira ir pros Estados Unidos, se for viajar entre Caribe e outros países que não necessitam do visto americano, não vejo necessidade também pra você estar tirando aí. Se o seu visto foi negado, o que você vai fazer agora? Acontece? Acontece. Ninguém quer negar o seu visto, mas às vezes o oficial julga que você pode estar querendo ficar ilegalmente nos Estados Unidos. Acontece muito, principalmente em épocas que a economia nossa o quê? Está em recessão e há muito desemprego. Tem pessoas até que arriscam com coiotes aí e isso daí não é indicado pra ninguém, galera. Vá legalmente pra que você possa sempre entrar e sair do país muito tranquilamente pra que você nunca venha a ter problema com a polícia ou a justiça americana. E aí, galera, quando você for refazer um novo visto, você tem que pagar todas as taxas de novo caso o seu visto for negado. Não dá pra se utilizar da mesma taxa. Foi negado, aquele dinheiro já foi, porque eles dispuseram do CASV, dispuseram do tempo do oficial, então eles levam isso muito em consideração. E antes de aplicar novamente, reflita aí então o que você fez no processo de solicitação, se todas as respostas foram verdadeiras, se você tem vínculos confiáveis aqui no Brasil e se você mostrou segurança na entrevista aí, na hora, ou se você enrolou na resposta. Se você tem amigos nos Estados Unidos, é... Não, tem um amigo meu que foi viajar lá, mas já voltou. Você tem amigo nos Estados Unidos? Não. Porque seu amigo foi viajar e já voltou, entendeu? Não tem vínculo algum com você, mas não enrole. Mas o visto aprovado, ele garante a sua entrada nos Estados Unidos? Não garante. O visto americano permite que você viaje aos Estados Unidos, mas como eu disse, chegando lá, você vai ter que passar pela imigração e o oficial poderá barrar aí a sua entrada no país se desconfiar que você está mentindo sobre a intenção da viagem. Novamente, vale destacar que a imensa maioria dos brasileiros não passa por nenhum problema na imigração, mas tem alguns casos aí que o oficial pode desconfiar e levar você para uma segunda inspeção que vai ser muito mais rígida. Tome cuidado também com o que você está levando, não só na bagagem de mão, como na bagagem despachada. Apenas quando você passa pela imigração, que você vai ver realmente que você já está apto e oficialmente introduzido nos Estados Unidos, o prazo de permanência padrão é de até seis meses. Mesmo que você diga que vai ficar apenas uma semana, você vai ter uma permissão para ficar seis meses legalmente como turista. E a minha conclusão que o quê? É chato tirar visto? Sim. Mas é necessário? Sim. É burocrático? É caro? Essa é a verdade. Principalmente quando você precisa tirar o visto para a família, né? Para a esposa, né? Para o marido, para o cônjuge, vamos falar assim, para os filhos. Porque os filhos também, independente da idade, pagam. E dependendo da idade, você vai levar apenas a foto para o caso e não há necessidade de levar a criança. E quando você não tem um consulado americano perto de você, realmente os gastos vão ficar maior. Mas vale muito a pena, porque os parques de Orlando, as praias de Miami, a Cosmopolita, Nova York, e a exagerada Las Vegas, e a beleza das cidades da Califórnia, assim como a Rota 66, são apenas alguns dos motivos para você encarar esse processo e viajar para os Estados Unidos. Fora as compras, né, galera? Os Outlets, Target, Walmart, mas enfim. Depois que você tiver o seu visto aprovado, aí eu também negado, conte para nós aqui nos comentários, para que a gente possa aumentar a nossa comunidade, tem bastante seguidores, e agregar ainda mais conteúdo para vocês aí. Tá legal? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!